Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Desculpem a demora para gravar. O bicho está pegando lá no trabalho, todo dia, toda hora, então está difícil de gravar. Mas estamos aqui de novo com uma receita maravilhosa. E essa receita vem de lá no restaurante onde eu trabalho e faz o maior sucesso. Cheesecake de limão! E essa torta de difícil, ela só tem um nome porque é muito fácil e rápido de fazer. E ela fica extremamente cremosa, macia e espetacular. Vamos começar fazendo a base da nossa torta. Para isso vamos precisar de 250 gramas de biscoito maisena. E vamos precisar também de 125 gramas de manteiga derretida. Em um triturador, vamos colocar toda a nossa bolacha e triturar. Se ele for pequeno aqui, igual o meu, é só colocar aos pouquinhos. E aí é só triturar. Passa ela para um recipiente maior. Ela tem que ficar assim, ó, bem farofinha. Pode deixar uns pedacinhos, se tiver no meio, não tem problema. Continua triturando as bolachas até que elas fiquem todas iguais. Essa é a consistência que tem que ficar. Então agora é só adicionar a nossa manteiga derretida. E misturar legal. Quando o seu biscoito começar a grudar nos cantos aqui, ó, fazendo essa base, já está no ponto, tá legal? Olha aí que maravilha! Agora vamos precisar de uma forma untada. Aqui eu passei só um pouquinho de óleo para desgrudar mais fácil. Tem que ser aquela forma com abertura, ok? Com fundo removível, caso você queira desenformar a sua cheesecake. Caso contrário, se você não tiver uma assim, pode fazer em um recipiente de vidro normal ou uma forma tradicional. E aí você não vai poder desenformar. Você vai ter que cortar lá no meio, tá legal? Não tem problema. Então pode passar toda a nossa bolacha triturada aqui para a forma. Agora com a mão ou com uma colher, vamos fazer a base aqui da nossa torta. Lembrando aqui que a minha forma tem 25 centímetros de diâmetro, ok? Você vai controlar a espessura da sua torta. E caso você queira, você pode fazer também as bordas aqui da torta. Olha só, gente! Lembrando que a cheesecake tradicional não tem bordas. Porém, a nossa aqui vai ter porque vai ficar mais bonito. Eu vou usar o copo aqui para dar o acabamento final, ok? Para deixar ele bem prensado aqui. E o negócio é tentar deixar o mais nivelado possível, ok? Para a nossa torta ficar bem uniforme e depois bem bonita. Maravilha! Então agora vamos deixar no forno a 180 graus por 10 minutinhos, só para dar um tchan aqui na base da nossa torta. Para fazer o recheio da nossa torta, vamos precisar de 400 gramas de cream cheese, uma lata de leite condensado, 400 gramas, uma caixinha de 250 ml de creme de leite fresco. É importante ele estar gelado, porque para montar um chantilly é mais fácil. Então, deixa na geladeira aí de um dia para o outro. 125 ml de suco de limão ou 3 limões. Raspas de limão. Aqui eu estou usando o limão siciliano, que é aquele amarelinho, mas pode ser todo tipo de limão, aquele verde, pode ser também. Porém, aqui na Itália é mais fácil de encontrar esse limão amarelo. E aqui eu tenho 20 gramas de gelatina em folha, ou 20 gramas de gelatina em pó. Aqui na Itália também é difícil de encontrar aquela gelatina em pó sem sabor. Tem que ser sem sabor. É muito mais fácil encontrar essa daqui em papel, que eles chamam aqui de gelatina em papel. Porém, é a mesma coisa. Eu estou usando 20 gramas, pode usar 20 gramas da gelatina em pó, que é igual. Beleza? E lembrando que todos os ingredientes ficam aqui embaixo, na descrição do vídeo. O primeiro passo para fazer o nosso recheio é hidratar a gelatina. Se a sua gelatina for igual a minha, em folha, podemos hidratá-la na água. Caso a sua gelatina seja em pó, podemos hidratá-la diretamente no suco de limão, porque aí vai ficar mais fácil depois para diluir. Então, aqui no meu caso, eu estou colocando a gelatina, vou quebrar ela aqui para colocar no pratinho, porque fica mais fácil. Coloco um pouquinho de água e deixo hidratando aí por 15 minutos. Lembrando que se a sua gelatina for em pó, não precisa da água, é só colocar diretamente ela para hidratar no suco de limão. Enquanto isso, aproveita para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante a divulgar esse vídeo. E dá uma olhadinha lá nas redes sociais. Tem o Rafa na Itália no Facebook e no Instagram. O link delas fica sempre aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Agora, em um recipiente, vamos colocar todo o nosso cream cheese. E vamos bater na batedeira. Então, agora pode acrescentar todo o leite condensado. E aí é só bater novamente, até ficar um creme mais maravilhoso ainda. Dá uma raspadinha aqui, ó, com a colher ou com a espátula, para garantir que os cantos também misturem. E bate mais um pouquinho. Esse é o ponto. Maravilha! Olha isso! Delícia! Então, agora, em um outro recipiente limpo, vamos colocar todo o nosso creme de leite fresco. E vamos bater novamente, até chegar no ponto de chantilly. Por isso que ele tem que estar gelado, porque facilita o processo. Perfeito! Agora, precisamos juntar a gelatina com os demais ingredientes. Aí, na sua casa, provavelmente, você vai estar usando a gelatina em pó. Então, como eu disse no começo do vídeo, ela já vai estar misturada ali com o suco de limão. Aí, é só levar ela para diluir, ou no micro-ondas, ou em banho-maria. Aqui, no meu caso, se você estiver fazendo o mesmo caso que o meu, retire a sua gelatina em folha da água e coloque-a no suco de limão. Vamos agora, então, diluir a nossa gelatina. Aqui, no meu caso, eu vou fazer em banho-maria. É só colocar o pratinho aqui em uma panela com água e deixe esquentar aí por uns 5 minutinhos, que ela já vai diluir completamente. Ou, se você preferir, pode fazer também no micro-ondas. De 10 em 10 segundos, abre a porta, dá uma mexidinha, coloca mais 10 segundos, até ela diluir completamente e ficar toda líquida. E, finalmente, vamos misturar tudo. Coloca aqui o suco de limão na mistura do leite condensado com o cream cheese. Agora, é só misturar. Incorpora aqui o suco de limão nessa mistura maravilhosa. Coloca as raspas de limão. Mistura novamente. E aí, então, é só colocar o nosso chantilly aqui, aos poucos, na nossa mistura aqui maravilhosa. Começa colocando aqui metade. Vamos misturar aqui, gente, delicadamente, tá? Devagar, para manter o nosso doce bem macio, bem gostoso, bem aerado, ok? Olha aí, ó. Não precisa bater aqui que nem bolo, desesperadamente, porque aí não fica aquela beleza maravilhosa, aquele doce gostoso. Então, mexe aqui tranquilo, com carinho e muito amor. Pode adicionar todo o restante. E mexe novamente com movimentos de baixo para cima. Olha só. Fazendo entrar o máximo possível de ar aqui no nosso recheio maravilhoso. Uau! Olha esse creme! Gente do céu! Agora, é só colocar todo esse recheio maravilhoso na base da nossa torta. E espalhar por toda essa forma. Agora, vamos cobrir essa maravilha com papel alumínio. E aí, é só levar para a geladeira por, no mínimo, 6 horas ou de um dia para o outro, que é o mais recomendado para a manteiga que está na base da nossa torta. E endureça, endureça e fique uma base bem durinha para cortar. E a gelatina também do nosso recheio tem que endurecer para ficar aquele recheio bem durinho, bem firme e bem maravilhoso. Então, é só deixar lá e a gente se vê mais tarde para cortar essa torta. Legal! A minha cheesecake ficou a noite toda na geladeira. Então, agora, certeza que ela está maravilhosa. Bora abrir isso daqui. E aí, nesse caso, é muito importante que a forma seja removível, caso você queira desenformar a sua cheesecake. E aí, nesse caso, é muito bom. Então, bora experimentar essa delícia. Bom apetito! Nossa Senhora! Que delícia! Super fofa, macia, bem aerada. E o gosto é de outro mundo. Devia ser proibido de tão gostoso que é. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa. E deixe um comentário aqui embaixo, dizendo se você já fez cheesecake aí na sua casa. E qual sabor você gostaria de ver aqui no canal. Tem cheesecake de maracujá, de morango, de abacaxi. Todos ficam maravilhosos. Escreve aí embaixo qual que você gostaria aí, como as próximas receitas. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pra não perder as próximas receitas. Galera, então, muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!